Opa! Enfim, hoje sem muito enrolar vocês, eu decidi vir jogar um jogo que eu posso ser maromba. E aparentemente eu não só posso ser maromba, como eu começo um maromba bem diferente, né? Tipo, eu acho que eu tenho uma barrigona. Cara, é um jogo de academia, mano. Tem 56 mil pessoas jogando esse jogo. 56 mil pessoas jogando esse jogo. Ih, olha lá, como é que eu começo? Ué, é um... Ô, louco, olha o gordão correndo. Olha lá, olha a bolotinha. Ê, caramba. Que merda! Não deixaram eu entrar! Caraca, agora o bolo... Mano, olha como é que eu tô grandão, velho. Here is cool, learn and stuff. É... Aprenda e... Coisas. Ô, louco, meu personagem é mal triste, mano, por ser gordinho. Mas ele poderia por você com uma camiseta, né? Eu acho que ajudaria, né? Ah, não entra. Meu Deus. Bota uma camiseta, moço. Que pelo menos não tem tanto problema você ser gordo. Ô, louco, mas aí ele apanha também sendo gordo, mano. Caraca. Nossa, que lore triste o meu personagem. Aí desconta tudo na comida, né? Olha lá. Feio e gordo, seja apenas feio. Entra na nossa academia na rua Robloxia. Ô, louco. Gostei, tá? Do início do jogo. O bagulho já começa, tipo... Mostrando toda a história do meu personagem. Então, de fato, eu tenho uma historinha pra virar maromba. Eu acho que uma decepção amorosa caberia melhor aí, não? Ô, louco. E aí, galera? Cheguei aqui, beleza? Eu vim mostrar pra vocês hoje que eu posso ser... Um... Um monstro, tá ligado? Essa é a sua primeira vez? Bem-vindo à praia, papapipi, tá bom? Que que é isso? Ah, eu tomei uma pote. Ô, louco, ó. O cara treinando com peso nas costas, mano. Ah, então quanto mais rápido eu clico, mais multiplicador eu tenho. Easy. Aí que vai ser fácil. Eu vou secar essa barriga em segundos, moleque. Oxe, o cara tem um bagulho no peito dele, mano. Eu vou secar essa barriga em segundos, relaxa. Eu não vou mais ser gordo. Não vou mais me bater na escola. Eu vou ser goat. Eu vou ser goat. Eita, pô, tô desmaiando? Não, né? Tá, tô cansando, vou falar a verdade. Ah, não, eu desmaio mesmo. Ó. Já criei uns negocinhos aqui, tá? Aparentemente uns gominhos. Pra respeitar o homem. Ó, 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 ó. Ó, como ele vai criando o peito, ó. Ó, ó, a máquina. É uma besta enjaulada. É um monstro. É ele, é ele. O gordão mafo. E a barriga não seca, não? Eu tô criando um peito ali, pá, mas a barriguinha não seca? Oxe, 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 oxe. O que aconteceu? Caraca, eu peguei uma transformação, véi. Que zica. Minha barriguinha tá secando. Competição da escola, de jeito ouro. Caraca, minha barriguinha tá secando, mano. Sequei, sequei. Eu sequei, não tô mais gordo. Mas eu tô feio pra caramba, né? Caraca, o pai tá on, tá? O pai ficou on. O pai ficou on, beleza? Respeito o moço. Patente alta, bigode grosso. Bom, eu vou continuar malhando aqui pra ver qual que é a boa. Ah, já completei minha primeira quest. Olha como é que eu tô. Tá muito no meu peito. Nossa senhora, parece uma mulher. Parece uma mulher que tá amamentando, mano. Só pode. Cresceu os peitão do homem. Shopping? Pra que serve isso? Eu compro uma barra de chocolate. Mas se eu comprar, eu não vou ficar gordo de novo? Tá. Não, eu ganhei um efeito de barra de chocolate. Não entendi qual que é a boa. Tá, eu quero treinar meus bíceps. Vamos lá. É. É isso, moleque. Alto load? Não posso ainda. Eu não posso colocar peso? Não, ainda não. Ainda não sou tão forte pra colocar peso. Mas logo, logo eu devo ficar. Pronto. Caraca. Caraca, quando eu viro o sayadinho, moleque, eu fico insano, tá? Ó. E com peso também. Quando eu viro o sayadinho, eu fico insano. Porque, mano, ó. Eu não desisto. Eu viro uma máquina. Eu fico foda. Ó. 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 Ó o homem. Ó o homem. Ó o homem. Ó o homem. Olha o homem. Caraca, mais seis de braço, o paizão. E aí? Caraca. O que aconteceu com esse cara, velho? Esse pai malhou meio errado, não? Ou ele... Caraca, mas... Quando o bichão abriu o braço, ficou insano, tá? Ficou insano mesmo. Só que, pô, ele marcou... Ele... Ele... Malhou só isso, mano. Não quero desmaiar. Pronto. Ó. Tá começando a sair da jaula o monstro, né, paizão? Vai, vamos lá. Treina esse ombro aí, garotão. Treinar um pouquinho de cada ombro, tríceps, braço. Depois vai pra perna, vai pras costas. Na verdade, eu não treinei costas ainda, velho. Tem que treinar costas. Só que eu vou deixar pra treinar costas quando, tipo... Eu tiver na minha barrinha de saiadinho, tá ligado? Porque eu vou ficar insano. Vou lá agora. Aqui, ó. Agora eu vou ficar insano. Agora eu vou ficar insano. Vai, vamos. Levanta mais peso aí, mano. Vai, vamos. Levanta mais peso. Dá pra levantar mais. Dá pra levantar mais, paizão. Isso. Boa, garoto. Regaça, regaça. Levanta mais. Levanta mais. Oh, eu tô em starter natural ainda. Deixa eu ver as costas do monstro. Tá surgindo. Tá saindo. Tá saindo da jaula. Oh, as costas ficando largas. Que isso. Que isso. Que isso. É uma asa. Não é umas costas, não. Oh. É uma asa isso aqui, senhores. É uma asa. O homem é uma máquina. Oh. Oh. Depois disso aqui eu tenho que treinar um pouco a barriguinha. Pronto. Caraca. De respeito, tá? Tá. E agora? Estamina? Pra que serve isso? Não entendi. Calma aí. Ah, tá. Ah, isso me dá mais ponto de estamina. É isso? Não entendi qual que é a boa aqui. Minha estamina é 141. 14%. Tá. Tá. Eu tenho que treinar agora... Alguma coisa aí. Tipo isso aqui, ó. Crunch. Abdômen. Tem que dar uma defida maior. Eu tenho que treinar também a parte... Ah, eu tenho que treinar a parte da barriga, né? A parte da barriga do meu personagem tá bucha. Ah, entendi por que da estamina. Agora eu tenho 141 de estamina. Minha estamina tá mais alta. Vambora então, amigão. Vambora, amigão. Bota o peso aí. Vamos levantar essa bomba aí. Vai ficar grande. Vai ficar grande, hein? Vai ficar grande o bodybuilder do seu pai. Nossa, ele vai bater. Vai bater. Vai bater o sayadinho. Vai sair da jaula o monstro. Quando bater o sayadinho o bichão vai ficar gigantesco. Ô, louco. O tamanho desse mano do meu lado? Insano. Vai, vamos, moleque. Bate o sayadinho. Bate o sayadinho pro seu pai. Vai, vai. Bate. Vai, vai. Vamos. Vai, vamos. 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 Vamos monstro. Vamos monstro. Meu Deus, agora saiu da jaula. Agora saiu da jaula. Agora saiu da jaula. Agora saiu da jaula. Aumentou o peso. O bicho tá insano. Tá insano. Tá insano. Mano, eu vou levantar daqui marombaço. Tenho que treinar só minhas perninhas agora, né? Calma. Aproveita, 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 aproveita. Aproveita. Boa, garoto. Aumenta esse peso aí. Ué. Tá duro dorme, rapaz. Você tá sem força? Vai dormir. Descansa, descansa, descansa. Mas aqui com nós, não. Aqui com nós vai ter descanso, não. É treino, 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 treino e mais treino. Tá. Agora vamos treinar. Nossa. Ô. Saí de gordão a hiper, mega, super maromba, tá? Ô, eu quero treinar. Eu quero fazer um treino de perna aqui, mano. Aqui? É, leg press. Então vou ficar, né? Vou ficar troll. Tem que ter perna também. Tem que ter perna, né? Pô, rapaziada. Tem que ter perna, né, mano? Tem que ter... E logo, logo aí... Eu vou estar também com as pernas trincadas, tá? Eu vou estar o completo maromba. Podem falar o que for. Só que o meu físico vai ser de invejar nesse Roblox. Ô, perna é o mais treta de treinar, tá? Deixa eu ver meus status. Ah, também perna é o único que eu não treinei, velho. Eu sou insano. Ó, meu personagem parece um cone. Ó. Parece um coninho, mano. Coitado, velho. Ele é literalmente um cone, velho. O bichinho é um cone, mano. Que dó. Mas só que perna, pelo que eu percebi, não dá poder. Ou dá. Pô, não sei. Eu só sei que quando eu bater o saiadinho aqui nessa perna, irmão... E eu vou bater ele agora. O bagulho vai ficar foda. Toma. Vamos. 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 Vamos, monstro. 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 Vamos treinar essa perna. Vamos chegar lá sem. Vamos chegar lá sem. Vamos chegar lá sem. Ela tá 35. Vamos chegar lá sem. Vamos chegar lá sem. Ela que nós quer. Ela que nós busca. Ela que nós busca, paizão. 100 de coxa. É isso. Nossa. Vamos a 150. Vamos a 150. Ele vai. Ele chega, hein. Ele quer. Ele tem vontade. O outro é o que treina bem porcaria, né, mano? Tem um que treina muito foda. Eu tenho um treino muito bosta, velho Que é uma parte específica da perna Que treina muito bosta Mas bom, já tô rufando, tá? Bater 150 de perna Pra ficar com aquele shape inexplicável Que até o Toguro vai olhar pra mim E vai me chamar pra fazer um projetinho Toma, ó Agora aqui, né? Não Ué, qual é o que esses manos Tá fazendo? Ah, tá Caraca, esses manos Não tá fazendo nenhum de Nenhum treino foda de perna, mano Não Não Ô, louco Cadê os treinos foda de perna, mano? Pra fazer calves Ah, aqui é o Fora a arma, ó, aqui é bom pra mim Só que já tô, mano, eu tô marombão a parte de cima, velho Eu tenho que dar uma marombada a parte de baixo, pai Tá meio imoral, mano Tipo, pô, a perna Upa muito devagar, cara Muito, muito devagar Eu tenho que fazer cem bagulhos Pro da... Pro outra parte da minha perna pegar cem, mano Porque upa muito devagar Papo reto A perna é o que upa mais devagar, velho Tá mais nojento pra upar Será que tem rebirth aqui nessa bomba? Uou, ó Ô, louco, mano Pegou aura Tem rebirth Olha, ficou louco Depois de pegar aura Começou a andar torto Calma, respira Respira, respira Nemajão, respira Você tava gordão, irmão Agora você tá em casa Tá clenhando esse dinheiro também, caralho Bosta não E esse gin aqui é o quê? Ah, tem várias gin, ó Ah, eu vou liberando elas de acordo com o que eu vou upando, mano Mídia Só tem que entender onde é que eu faço pra dar o... Esse rebirth, hein Esse tal do rebirth, hein Porque eu não entendi ainda onde é a boa de fazer essa bosta Ah, agora eu tô insano na perna aqui, tá? Com treino de perna E agora eu vou ficar insano, não Eu tô insano pra cacete agora no treino de perna, pai Muito, muito insano Muito, muito insano mesmo, ó Ó, 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 ó Ó, longe de zerar a máquina, claro Porque a máquina vai a 100 E eu tô a 8 Mas tô insano Do mesmo jeito Dane-se Tá, não tem como... Não tem como ninguém falar que esse homem aqui é cone, tá? Esse homem aqui é distribuído Eu diria Vamos lá Esse homem aqui é distribuído, demorou? Treinou de tudo Ele sabe o que tá fazendo, tá ligado? Ô, louco Eu já treino com um pezinho Todas as máquinas que eu entro, ó Só de eu pisar no lugar já tô com um pezinho já Tô grande, tá, ó, pai? Tô grande, ó? Tô grandão Achei massa o jogo Tô num físico, ó Mano, tô num físico invejável, velho Invejável, pode falar Eu montei um bonequinho de físico invejável, mano Invejável mesmo, ó Ó Pernoca, pá Barriguinha de trincadona também E eu vou alcançar os 300 de power Quero ver o que vai acontecer quando eu alcançar essa merda Deixa eu ver como é que tá meus status O que que eu tenho pouco aqui? Tríceps Tríceps e forearm Ah, irmão Tá ligado, né? Vamos ter que... Né? Forearm Tríceps e forearm Vou pegar o boost aqui Nossa Aí eu vou voar aqui também Pô, desmaiei! Não! Desmaiei sem querer, mano Nossa, caí todo duro Caí durinho no chão, velho Ô, amiga, hoje Desiste não Lopei no game, pai Tá chapando? Lopei no game, irmão Lopei no game Tá chapando? Tá louco? Não pode parar E se o Toguro tivesse parado? Isso, isso Vai até a falha Isso Vai assim mesmo que eu gosto Vai até a falha Falhou de vez Vai até se estrabulhar no chão Calvo 271 Chão 284 Caraca, eu já... Mano, eu tô grande, tá? E peito eu tô com quanto? Peito eu tô com 185 Aqui tá quanto tudo? Deixa eu ver Aqui, mano Eu tenho que até... Eu só paro aqui Quando aqui chegar a 200 Aí eu fico feliz, tá ligado? Chegou Chegou, chegou Agora eu vou pro peito Pra upar Pra upar várias coisas Ao mesmo tempo, tá ligado? Ó Ó Ó Ó o monstro, ó Ó o monstro 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 O monstro tá saindo da jala Ele tá maluco Ele tá louco Ele tá louco E tá fazendo tríceps Tá fazendo... O ombro tá fazendo tudo Ao mesmo tempo, pai Ó E tá fazendo tríceps 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 E tá fazendo tríceps